Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. Oi meus amores! Hoje o passo a passo é a pedido da Neide Silva dos Santos, uma inscrita do canal que sempre tem me acompanhado aí. Eu agradeço de coração, tá? A todas vocês que tem me acompanhado aí, a Neide também sempre tem me dado sugestões de artesanato para me estar trazendo. E o passo a passo de hoje, ela pediu um porta-toalha para banheiro, no modelo mais ou menos parecido com aquele lá que eu fiz, o porta-papel-toalha com o porta-isqueiro dois em um. Aí ela pediu para estar fazendo mais ou menos naquele mesmo formato, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link desse outro artesanato, tá bom? Eu cortei um círculo aqui de 24 cm e vou alinhavar, para a gente estar colocando no CD. E eu convido você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, compartilhe com seus amigos, que curte o nosso trabalho aí, tá? Que o joinha é muito importante para o canal. Vamos alinhavar os pontinhos menores, tá? Que fica um resultado mais bonitinho no nosso trabalho. E vocês podem estar deixando sugestões de artesanato aí, tá? Para mim. Olha, eu vou colocar assim, ó, mais para baixo assim, ó, essa parte aqui, ó. E não vou deixar no meio certinho do CD, não. Eu vou botar mais abaixo aqui, porque eu vou vir com umas flores aqui, ó. Aí, se o acabamento ficar mais para baixo aqui, aí, não vai aparecer esse acabamento. Depois que eu colocar bem assim, para o lado que eu quero, aí, antes de você fazer o arremate, você vai colocar um pinguinho de cola aqui, assim, ó. Só para segurar o tecido. Aí, agora, eu vou fazer o arremate. Coloque dois fios de linha, tá? Para ficar melhor. Olha, ficou assim, ó. Bem para cá, ó. O acabamento. Agora, nós vamos para a parte das... Agora, vamos para a parte das flores. Para cada flor, eu cortei seis círculos de cinco centímetros e meio. É porque eu quero as florzinhas mais delicadinhas, tá? Pequenininhas. Vou dobrar uma, duas vezes. Tá vendo? A malha, quando ela é mais grossa, ela não dá para unir certinho as florzinhas. E as folhinhas, eu fiz da mesma forma que eu fiz as florzinhas. Eu fiz com o TNT. E a medida do círculo... É de cinco e meio também. Mas você pode fazer maiorzinha também essas folhinhas. Aí, eu vou começar colando aqui, ó. Eu quero que fique assim esse desenho. Aí, essa daqui, no caso, vai ser a do meio. Aí, eu vou colocar uma mais aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Eu vou colocar três daqui. Vou começar por essa aqui, onde nós vamos fazer ali em cima do nosso acabamento aqui, ó. Essa de baixo aqui, eu vou deixar um pouquinho para depois, tá? Aí, eu vou vir com as florzinhas aqui, ó. E vou colar intercalando aqui. Ó. Intercalando dessa forma aqui. Tá vendo? Aí, uma verdinha e vem uma amarelinha. Uma verdinha e uma amarelinha. Nós vamos fazer assim. Essa outra aqui, a gente vai pregar depois, tá bom? Porque eu preciso fazer um acabamento aqui. Aí, eu fiz fuchiquinhos também, para a gente estar colando aqui, ó. Nesse acabamento. Tá? A medida do círculo que eu fiz para o miolinho do nosso girassol é de cinco centímetros. E vamos alinhavar. Eu agradeço o carinho de todos vocês, tá? Por estar assistindo os meus vídeos, os meus trabalhos. É um prazer ter vocês aqui, né? Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que fazem artesanatos, que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês conseguiam vender muito as peças de vocês. Agora, vamos para a parte do cano aqui. Eu cortei um cano de PVC com a medida de trinta e sete centímetros. E eu vou encapar ele. Você pode estar encapando com tecido, igual eu vou fazer aqui. Você pode encapar com a fita de cetim, que fica muito delicada também. Fica muito bonito. Com fio de lã. Só que o fio de lã você tem que queimar. Porque ele fica uns pelinhos. Aí, eu só vou enrolando aqui, ó. Eu peguei aqui o fio de lã. E fiz uma trancinha com a medida. Eu peguei seis pedaços de fio de lã. Para me fazer essa trança. Aí, peguei de dois em dois fios. Para eu poder estar fazendo. Aí, eu fiz a medida de 92 centímetros. Com a trancinha pronta, tá? Essa é a medida da trancinha pronta. Porque tem que cortar o fio de lã bem maior. Um pouco maior. Para poder... Porque a trancinha... Quando você faz a trancinha, ela diminui um pouco, né? O comprimento do pedaço do fio de lã. Aí, eu fiz assim, ó. Agora, eu vou desmanchar esses nós aqui que eu fiz. Porque eu fiz só para a trancinha não desmanchar. Deu um nó bem apertado, tá? Vou passar esse nó aqui por dentro. Porque se ele ficar no nosso trabalho, vai ficar muito grosseiro. Aí, eu passei aqui por dentro. Agora, sim, eu vou colar aqui, ó. Faça a medida certinho. Para não ficar torto, tá? Aí, aqui, ó. Onde nós vamos colar a outra flor. Nós vamos estar colando aqui. Esse fio de lã. Olha bem certinho aqui, ó. Você está na direção certa. Para não ficar torto no outro trabalho. Aqui, a gente vai fazer... Dois fuchicos para a gente estar pregando aqui, ó. Nessas laterais. Para prender aqui, ó. Esse fio de lã. Aí, eu vou pregar um fuchiquinho de cada lado aqui, ó. Peguei um pedaço de fita para a gente colar ali no acabamento. Você vai ver aqui, ó. Direitinho onde é o meio. E vai pregar ele aqui, ó. Vou vir com um fuchiquinho do mesmo tamanho que eu fiz os outros. Para a gente fazer o acabamento aqui atrás, ó. E ficar bem bonitinho. Essas pentinhas ficam a gosto de cada um, tá? Ficou assim o resultado do nosso porta-toalha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.